Meu nome é Ulysses Deadline, sou criador de memória sobrenatural, a minha história vem antes, e antes fui formado ao obscuro, pedaços de minha formação tiveram êxito, a isso e a isso hoje sou o que sou, andei nas trevas, ouvi demônios, eu pude sentir o vazio dentro do lado negro, o silêncio perturbador das noites frias aos ventos mudo, os olhos do mal a observar a cada fresta, a cada estralar de meus passos, eu senti a energia, do que meus olhos puderam ver, e o calafrio da morte cheirando a escuridão, aqueles que se foram, deitados em lápides ali estão, e aqueles em luzes andando na escuridão chegaram a mim, e ao olhar aos meus olhos não tiveram a força para atacar, porque o único mal que viram ao olhar aos meus olhos, foi o próprio mal de teus reflexos. A CIDADE NO BRASIL 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 IAAAAAAAAAAAAAAAL A moria surina dragon Se inscreva no canal. 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 Bom pessoal. A noite anterior eu fiz uma filmagem aqui. Que vocês devem ter assistido o vídeo em Invocação do Mal. Certo? E depois de tudo aquilo que eu passei. Eu acabei esquecendo o tripé ali na frente do local. Cara. E agora eu estava assistindo lá em casa o vídeo. Já estamos na noite seguinte. Certo? Porque foi gravado o vídeo na noite anterior. Ontem. E eu estava assistindo cara. E do nada eu vi aquele tripé lá na frente. Eu lembrei na hora. Eu esqueci o tripé. Então é o seguinte. Eu estou indo aqui agora em Invocação do Mal. Certo? Vou ver se o tripé está lá. Se não estiver infelizmente. Já era. Já era. Certo? E vou estar fazendo uma revelação para vocês também. Sobre o local. Eu ia esperar uma quantidade muito maior de inscritos aqui. Mas tudo bem. Não faz mal. Eu só espero o reconhecimento de todos vocês. Eu estou vendo que eu posto vídeo. Posto vídeo. Tem pouca. Pouco like. Tem certas visualizações. Mas pouco like. Então deixa o like pessoal. O que custa deixar o like cara? Dá uma força. Está tendo baixas visualizações. Está castigando bastante. Porque eu tenho os gastos. Eu preciso ter um reconhecimento do YouTube. E quem vai estar ajudando são vocês mesmo. Compartilhando. Pedindo para as pessoas se inscreverem. Deixando o like. Fortalecendo. Assistindo. Sabe? Eu fico um pouco triste. Porque eu vejo que existem alguns grupos de WhatsApp. Que até estou. Que muita gente fala que é fã. Mas você vê que não coloca ali um link do canal. Dá uma força. Nada. Sabe? Então eu fico um pouco triste com isso. Tá pessoal? Mas enfim. Para vocês aí que estão escutando isso agora. Dá uma força. Não deixa isso machucar tanto. Porque já faz um bom tempo que eu estou batalhando por isso. Tá pessoal? Então vamos lá. Dá uma força. Ok? Estou próximo aqui do local. Eu espero que o tripé esteja lá no local. Certo? Eu estou com pouca bateria aqui de lanterna. Espero que isso aguente mostrar tudo para vocês. Porque não coloquei. Hoje eu não ia sair para gravar. Mas a hora que eu lembrei. Resolvi estar vindo para cá. Ok? Então é isso. Espero que o tripé esteja ali. E eu vou estar fazendo uma revelação para vocês hoje. Aqui do local. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá. 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 Ah, já tô vendo o tripé lá, hein, ó. Já tô vendo o tripé ali, ó. Olha ele ali, ó. Vou parar aqui de bico mesmo. Não, já vi que o tripé tá lá, pessoal. Vou posicionar a dark side aqui do jeito que eu paro. Não, já vi que o tripé lá. Nunca cheguei assim em vocação do mal, hein. Dessa vez subi um pouco aqui pra, acho que, sei lá, tá um pouco alto aqui, hein. Deu um baquizinho aí. A dark side tá aqui. Deixa eu inverter aqui a mão aqui, certo? Ai, cara, já tô me arrepiando aqui. A porta aberta lá, pessoal. Olha isso, ó. Fiz a filmagem ontem aqui, certo? Tinha o esperto aqui com o animal sonhento aqui no chão. E o tripé tá aqui, ó. É que tá no mato aqui, rapaz. Eu tô arrepiado aqui, pessoal. Olha aqui o meu braço, ó. Os dois, hein. Os dois braços arrepiados aqui do local. Realmente é um lugar pesado. Eu ainda tô sentindo aqui a ferroada da abelha que eu tomei ali de dentro. Da ferroada daquela abelha. Ó, o tripé tá aqui, certo? Deixa ele aqui. Primeiro eu vou dar uma volta aqui, certo? No local. E a hora que eu tiver vindo, eu pego ele, deixo na dark side. Não posso demorar muito, porque tem pouca bateria na câmera e na lanterna. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Certo? Eu peço licença aqui do local. É, não é fácil. Geralmente, quando eu gravo aqui, eu nunca deixei de falar da entidade que eu vi ali, sentado ali. Né? Eu tô inteiro arrepiado aqui, pessoal. Olha que enrugado aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Tô com outra roupa aqui. Não era pra tá vindo aqui. Hoje eu não ia fazer filmagem, certo? Mas eu tava assistindo lá o vídeo e lembrei do tripé. Cara, por sorte, o tripé tá aí no local. Eu peço licença aqui no lugar. Tô arrepiado pra caramba, pessoal. Até minhas canelas, minhas botas. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ah, não. Saco, essa lanterna. Bom, pra ser sincero, estou aqui dentro de invocação do mal. E o que eu passei ontem aqui, aquela visão aqui em cima, aqui, ó. Dessa porta, não foi legal. Cara, e olha isso. Fui ligar a lanterna de testa. Olha aqui, pessoal. Fui ligar a lanterna de testa. Olha aqui. Eu vou tá deixando essa lanterna aqui, ok? Deixa essa lanterna aí. Essa aqui também não tá... Trouxe, mas não tá nem pegando. Preciso arrumar isso aí. Deixa essa lanterna ali, pessoal. Eu quis deixar essa lanterna. Que caso apareça algo aqui, eu consigo ver. E eu vou entrar assim mesmo. Eu peço licença aqui do local. Cara, ainda tem fogo lá. Ainda tem fogo lá. Opa! Passou algo aqui ao lado. Fiz até barulho. Passou algo ao lado, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado. Você escuta? Minha moça! Olha isso! Olha isso! Certo, a forma que esse sofá aqui arrastou E a quantidade de abelha que tem atrás desse sofá aqui E a ferroada que eu tomei Olha a moça! Cara, olha isso! Cara, a parte de abelha me ferrou aqui no rosto Não foi legal Olha aqui, olha aqui o tanto de abelha E olha aqui o tanto de abelha Deixa eu me afastar aqui E se esse troço arrasta de novo aqui, cara, ferrou Opa! Escutei algo Escutei! Ah, minha nossa! Bom, pra ser sincero, pessoal Eu peço que hoje que nada venha me acompanhar aqui E muito menos se manifestar aqui, pessoal Porque eu já estou desgastado de ontem Cara, dá uma olhada aqui Estou com uma bateria melhor aqui nessa lanterna de testa Certo? Que tenho reserva pra ela Olha isso aqui, o jeito dessa parede Cara, sem dúvida, é obscuro aqui o lugar Eu já estou escutando algo aqui, cara Eu estou inteiro arrepiado, cara Olha aqui, olha aqui Quero mostrar um pouco mais com detalhe aqui pra vocês Certo? Isso aqui, ó Que ontem não pegou direito Pelo que eu vi na edição Como eu disse a vocês Eu tenho uma revelação a fazer aqui do local Agora aqui, pessoal Aquilo me chamou muita atenção, cara E esse poço aqui Você está louco? Parece que está mais aberto, hein? Vou mostrar aqui também com detalhes aqui, ó Olha isso, ó O tamanho dessa caixa de abelha Cara, não é fácil gravar nesse lugar, não, cara E esse poço parece estar mais aberto, hein? Agora ontem aqui, ó Certo? Tinha uma quantidade de... Eu não sei o que que era Mas pra mim era água Eu fiquei pensando, cara Será que algo que saiu desse poço Por que ficou tão molhado aqui, ó Ontem estava muito molhado aqui essa parte Cara, que ferroada no rosto, cara Opa, tem uma par de abelha aqui, ó Cara, eu não posso apagar a lanterna aqui nesse lugar, não, pessoal Cara, o que que é isso, mano? O que que é isso aqui, ó? Cara, da onde que veio isso? Cara, o que que é isso, mano? Cara, tem algo aqui na minha perna Cara, que sentimento, cara Cara, o que que é esse negócio molhado aqui, pessoal? Olha isso, ó O que que é isso, cara? Cara, meu rosto deve estar bem inchado, pessoal Olha aqui, ó Olha a roupa aqui, ó E olha aqui Pra vocês terem uma ideia, cara Cara, o lugar é de arrepiar Sem dúvida Aqui é a pancada que eu passei ontem Aqui eu tô arrepiado, cara Vocês não tem noção O meu cultura não chega estufa Porque o couro enruga O lugar aqui Sem dúvida É pancada E algo eu já sabe da minha presença aqui, hein Rapaz, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Vocês não tem noção Ah 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 Você é louco, mano Foi eu que bati o pé aqui, ó No arame Mas eu vou falar, hein Não é fácil, não Ah E se vocês repararem, pessoal Aquele vestido azul Aquele vestido azul Olha como é que tá esse caderno aqui Que tinha nome de Aquele vestido azul Eu resgatei ele aqui, ó E existe outro vestido aqui, ó Vocês tão vendo aqui? Que é rosa Cara, enfim Eu tô enrugado aqui Porque eu sei o que eu passei ontem à noite Aqui nesse lugar aqui, tá, pessoal? Aquele negócio que desceu daqui, ó E ficou quase que flutuando Ficou flutuando aqui, ó E depois, logo em seguida Algo passou Nas minhas costas aqui, ó Minha cabeça tá doendo bastante E o que aconteceu aqui Exatamente nesse lugar aqui, ó Onde eu fiquei sem A lanterna E veio Eu acendi o isqueiro aqui, cara Se tá louco Na minha frente, pessoal Olha aqui, ó Cara, e dá uma olhada nisso Cara, eu tô entendo Arrepiado, pessoal Cara, do céu Cara, e o que eu vi aqui? Opa Cara, cê louco Opa Cara, apagou Apagou E olha aqui, ó Olha aqui, cara Totalmente no escuro, pessoal Ai, minha nossa Cara, olha isso Bom, enfim Eu peço que nada Me acompanhe Só vou tentar Uma coisinha aqui, tá? Deixa eu desligar Essa lanterna aqui E eu escutei aqui A hora que eu cheguei Eu sei que voz também me ouviu Eu não vim aqui Para incomodar Porque até então Eu levo mais tempo Para vir aqui Sempre fazer uma Uma filmagem Algo do tipo Mas eu sei que voz Já me ouviu Aqui também Quando eu saí, cara Tava exatamente aqui, cara Cê tá louco O tamanho, cara Cê é louco Cê é louco O aparelho aqui Não tá marcando nada Da pessoa Mas Tá doendo bastante Meu estômago É como se algo Tivesse aqui Olha isso Olha isso É como se algo Tivesse aqui Próximo a mim aqui Olha isso Olha isso Tá vendo? Tá fraco Vou mostrar aqui O aparelho aqui atrás Certo? Deixa eu pôr mais Aqui em cima Essa câmera Olha isso Olha isso Ó Ó Tô desligando o aparelho E agora eu vou passar Pra vocês O que É verdade Deixa eu pegar aqui Antes, pessoal O tripé Eu vou levar lá Pra Darkside E vocês vão Entender O que até hoje Ninguém Soube Eu vou pôr aqui dentro Da Darkside, cara Porque se não Esquecer de novo Não é legal Tá aí Certo Deixa eu só fazer uma coisa Aqui, tá, pessoal Pera aí Tchau 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 É, tá fraquinho Mas Eu tenho de testa aqui que tá boa E aqui tem um pouco Vamos lá Deixa eu ver como é que tá aqui ainda Se eu ser rápido aqui dá Bom pessoal, Invocação do Mal está aqui Certo, hoje eu vou estar mostrando pra vocês O porquê Agora, eu não sei Dizer A vocês se tudo que eu vou mostrar Tem uma ligação Geral aqui do lugar Mas que é obscuro É e preserva O mal aqui De bom tempos atrás, vocês podem ter certeza Vocês vão estar entendendo, vou tentar ser mais rápido Que agora, certo Pra eu já finalizar esse vídeo aqui Ou entrar de novo ali em Invocação do Mal Certo Mas aqui ao lado, há muito tempo atrás Aliás, eu titulei aqui ao lado Como a aparição Certo Um lugar pancada Aliás, passou um trator aqui Acho que é isso que deu um nível ali No chão ali Quando eu subi Olha isso Olha isso Olha aqui Pra quem lembra daqui E conhece Opa Sentimento Pra quem lembra daqui E conhece Aqui é a aparição Lugar pancada Onde já fiz muitas filmagens Aqui no local Certo Logo lá Logo lá Está Invocação do Mal Ok Voltando aqui agora Isso aqui foi de hoje Com certeza o trator veio aqui Por sorte que o tripé Estava bem escondidinho lá Mas também Quem queria criar um tripé E agora eu vou ter que andar Um pouco mais rápido Certo Pra mostrar uma outra conexão Que tem Que eu acredito que seja muito forte Em relação A Invocação do Mal Há muitos anos atrás Também fiz filmagem Aqui nesse local Certo Aonde eu titulei Como Solo Sagrado Uma antiga igrejinha Aonde Pessoas Eram Veladas Aqui no local Certo Então isso pode ter ligação Sim Até porque Há não muito tempo atrás Certo Escutei uma criança Chamando Por papai e mamãe Aqui Estou sentindo fortes dores Nas costas Pessoal Eu acredito que foi a minha entrada Ali dentro De Invocação do Mal Porque eu escutei os barulhos O aparelho Ele acionou fraco Mas próximo a mim Olha aqui Cara O lugar inteiro é obscuro Esse lugar aqui Olha aí E bem ali embaixo Lá longe está a árvore Certo Aliás tem alguma coisa Brilhando forte Lá no topo dela Que acredito que a câmera Não vai pegar Olha isso Aqui Pra quem é antigo no canal Sabe Que esse local aqui É solo sagrado Obscuro Cê é louco Ontem eu fiz uma filmagem Aqui também Que ainda não postei o vídeo Pra vocês Hoje eu tenho certeza Que o trator passou Deu uma melhorada Na estrada Enfim Eu estou explicando Bastante coisas Nessa filmagem Que eu fiz aqui E aconteceram algo Aconteceram coisas Aí dentro também Que foram pancadas Certo Não sei se eu coloco Nesse vídeo Eu só ponho um vídeo Separado pra vocês Mas enfim Se não estiver aqui Vocês vão estar assistindo Sim uma filmagem Que eu fiz Ontem à noite Aqui também Ok Cara Ontem o bicho pegou E foi forte Pra quem assistiu Aí o último Invocação do Mal Que é Demônios Foi um vídeo Muito forte Cara Um dos mais fortes Já gravados Em Invocação do Mal Esse percurso Que eu estou fazendo Aqui pela estrada Foi um percurso Que eu fiz ali Quando isso aqui Havia cana alta E não foi legal Que eu passei ali dentro Certo Aqui ó Por trás da Darkside Dá pra se aproximar De uma árvore Que tem ali Onde algo também foi Escutei alguma coisa ali Fiquei pensando Cara Esse tripé aqui A hora que eu lembrei Já vinha pessoal Unidade Olha isso Cara Obscuro Ou não é As coisas Que eu já passei Nesse local aqui Opa Parece da Bastão O lugar aqui É assombrado Pessoal Vocês podem ter certeza Porque tudo Que eu já passei Aqui Foram fortes Enfim A Darkside Está aqui Certo Vamos ver o que eu consigo Aproximar Que eu não vou entrar Muito nesse mato Aqui não pessoal Porque Ontem A segurança Me disse Que está tendo Muitos ataques De animais Peçonhentos Mas a árvore Está logo ali Certo Por aqui É mais perto Só que Daquele tempo Vai ser difícil Vocês não vão ver Mas a igreja Está longe Para caramba Vocês viram Que eu andei Tudo isso Certo E ali está a árvore Acredito que vai pegar Bem fraco Para vocês Mas Com certeza Eu pondo um zoom Aqui Vocês vão ver Pelo menos O caule É uma árvore Enorme Está um mato Muito alto Não é legal Está se aproximando Certo Eu ia estar Revelando isso Para vocês Cara Eu preciso mirar Para o chão Aqui Porque se por acaso Tem uma cobra No caminho Não é legal Não Eu ia estar Revelando isso Para vocês Quando eu chegasse Uma quantidade De inscritos Maior E assim Fazer os vídeos Aqui Eu quero que vocês Entendam Pessoal Certo Deixa eu ver Um negócio Aqui Espera aí Eu quero que vocês Entendam uma coisa Muitas pessoas Falam Cara Faz a libertação Dessa moça Que está sofrendo Aí no local Isso aqui Aqui Lá É o seguinte Pessoal Existem muitas Coisas relacionadas Aqui no lugar Que não é fácil Eu venho batendo Em cima Faz tempo Muitas pessoas Falam E eu falo Para vocês Existem muitas Coisas aqui No canal Que as pessoas Não têm Nem ideia Do que eu passo E O que está relacionado Ao local É por isso Que eu sei O que eu estou fazendo Estou indo devagar Certo Com certeza É um lugar Obscuro Certo Onde eu já passei Muitas coisas Aqui Eu vi minha sombra Aqui atrás Agora quase que Você é louco Depois que eu passei Ontem ali Você está louco Eu já andei tudo isso aqui pessoal, vocês não tem noção Tudo aí por trás dessa casa As aparições que eu peguei Ali naquela casa de madeira que eu falo pra vocês Que é a aparição Nunca teve um contato com a invocação do mal O que acontece aqui Mas o que eu já senti lá foi muito forte Talvez aquele vulto aqui Que eu vi quando eu comecei a filmagem Aqui nesse lugar Possa estar relacionado àquilo Ou algum mal ou algo do tipo ligado a isso E aquela criança Gritando aqui Apesar que era voz de criança Que eu acredito que não seja o que Mas existe algo relacionado sim Algo aconteceu nessa casa E permanece aí Certo? Também não descarto Solo sagrado Que pessoas foram veladas ali Então isso me arrepia Certo? É o que eu tenho pra passar pra vocês Nessa noite obscura Eu vou estar finalizando esse vídeo aqui Tá pessoal? Porque o lugar aqui é a pancada E eu sei Cada estrada que eu explico aqui não é fácil É o seguinte Se vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui E vocês estiverem vendo que esse vídeo tem Uma numeração maior de tempo É porque eu entrei em vocação do mal É porque eu acho que eu estou fazendo isso É que eu estou fazendo isso É porque eu estou fazendo isso Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ai cara, eu tô inteiro arrepiado pessoal, pra vocês verem cara, mas eu fiz a entrada aqui ok? Olha isso, 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 olha isso Cara, vocês viram o jeito que aquilo lá mexeu? Cara, vocês viram o jeito que aquilo lá mexeu? Cara, tinha algo aqui, tinha algo aqui, cara Eu sei que vós está me ouvindo Apareça aqui pra mim Apareça aqui pra mim Cara, você é louco Impressionante, pessoal Eu sei que está bem próximo a mim aqui Opa, opa Ah, minha nossa Cara, olha aquilo Olha isso, olha isso aqui Olha isso Olha essa marca aqui, é estranho Olha isso Cara, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Cara, você é louco Olha isso, pessoal Você é louco? Eu estou finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Com mais um Memória Sobrenatural Se inscreva. 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 Se inscreva.